Agora, essa CPI está diante de uma fraude de uma narrativa, tá? De uma fraude. E eu lamento muito pelo meu colega, por quem tem respeito, consideração e sei a motivação dele para fazer isso. Agora você tem que falar. Qual é? Qual é a motivação? Agora você tem que falar a motivação. Qual é a motivação? Você tem que falar. Qual é a motivação? Qual é a motivação? É dinheiro que ele está querendo? Posso, presidente. Não, não, fale qual é a motivação, senador. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação? Não, fale a motivação. Então, baixem, falem, deixem. Não, não, eu falo do jeito que eu quiser. Eu estou lhe perguntando qual é a motivação do depoente. Ele foi comprado por alguém. A única motivação que eu tenho aqui é o que eu faço é a corrupção. Presidente. Que essa está na minha ver, na minha bandeira. E vou continuar a corrupção. Senhor presidente, senhor presidente. O que você está tentando fazer? Presidente. Senador Marcos Rogério, tem que dizer. Aqui no estado de São Paulo. O senador Marcos Rogério, tem que dizer qual é a motivação. Presidente. A motivação, senador Marcos Rogério. Qual é a motivação do depoente aqui? Qual é a depoente? O depoente, mas ele está se comportando como se fosse membro da CPI. Uma CPI do Senado. E ele se comportando como membro da CPI. Fico calado, sendo ofendido. Acabou de dizer que eu tenho interesses pessoais. Senhor Fernando Bezerra, fico calado. Eu vou respeitar o senhor, se não voltarem, respeito comigo. Ô presidente. Senador. Senador, deputado. É o seguinte. Então, eu vou pedir, caso o depoente continue, eu vou pedir para ele se retirar. Vou ficar quietinho. Tá certo? Veja bem. Primeiro, é isso. Vou pedir para se retirar e vou fazer a convocação individual. Se acontecer... Não, agora a vossa excelência diga qual é... Faça a convocação individual. Não, não, agora não, calma. Faça. Se acontecer de novo, eu vou fazê-lo. Eu disse isso. Agora, o senhor diga para nós aqui, para o Brasil, qual é a motivação pessoal dele. Não, presidente. Qual é a motivação, senador? Fale, por favor. Não vá procurar a palavra para enrolar. Não, presidente. Fale qual é a motivação. Não, presidente. Eu sei qual é a motivação e vossa excelência sabe também. Eu também não, não sei não. Sabe, sabe sim. Eu não conheço ele, não. Vossa excelência esteve na sala lá atrás. Não, não, a motivação não. Não, não, ele não falou a motivação não. Claro que falou. Falou não. Opa. O que ele falou foi o nome... Ele falou o nome do deputado. Presidente. Presidente. Não faço. Não faço isso. Eu estava presente. Você estava presente. A senadora Soraya estava presente. Não, presidente. Ele não falou a motivação não. Não, presidente. Diga isso não. Presidente. Ele falou a motivação não. Presidente. Espera aí. Presidente. É só repetir, gente. É o que ele falou. Presidente. Meu pai, não. Resolveu a motivação. Presidente. Presidente. Uma questão de ódio. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso concluir, presidente. As... Eu preciso...